Em São Luís é assim, em Lina Réveillon entra a festa mais popular do país. Talvez aqui seja o lugar onde o carnaval chega primeiro. Tradicionalíssima máquina de escascaragem no dia 1º, o primeiro grito de carnaval do Brasil que a gente tem conhecimento. É aqui em São Luís, é aqui na Madre Deus, na estação da máquina, onde a gente há 34 anos faz esse evento para a nossa comunidade, para as pessoas do nosso bairro. O primeiro grito de carnaval fica a cargo da máquina de descascar alho. A concentração é no Largo do Caroçudo, no tradicional bairro da Madre Deus, há 34 anos. Para 2020 o bloco promete alegria. Muita alegria, muita satisfação, muita vontade de ir para a rua, de fazer, né? É isso aí, de manter a tradição, manter nossas raízes aí firmes. Por aqui tem a fidelidade de quem vive no bairro e não perde uma temporada de pré-carnaval. Só alegria e carnaval na cabeça. Mas tem também o encanto de quem veio de longe e está gostando de tudo que viu. O único lugar que eu sei que o carnaval começa bem antes do carnaval. Estandarte no alto, é hora de começar o cortejo da máquina. Tem gente prestigiando de camarote nas calçadas. Nos braços do povo, a máquina toma as ruas da Madre Deus. E se depender da disposição, alegria e entrega desses seguidores da máquina, o carnaval de 2020 promete. E aí